É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Aí, esse é o DJ Smoking, porra O moleque tá lançando só Bota na sequência, tá braba Só vai escutar as brabas, tá ligado? Vamos que vaga, hein, cala Vambora, vai violento na pica, mulher Se quiser, tu faz o que quiser Pentele, só vou na via safada Ela senta na pica, na ponta, no pé Luz e a tropa te pega soltinha Toma novinha, hoje a hora é essa Trava xereca, ela trava buceta Trava xereca, trava xereca Trava xereca, ela trava buceta 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 Vai, caralho Vai, vai, vai Hoje a tropa te pega soltinha, bamba novinha, hoje a hora é essa Trava Jereca, ela trava buceta, trava de LH Trava buceta, ela trava buceta, ela trava buceta Além dessa banda, ela é me dedo Ela passa devagar, esfregando pra lá e pra cá Vai, vai, vai Taca taca, taca buceta, vai cabalho Vai, vai, vai Taca taca, taca buceta, vai cabalho E ela passa devagar, esfregando pra lá e pra cá Vai, vai, vai Taca tight ta buceta, vai cabalho